Olá, tudo bem? Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Estaremos fazendo uma poderosa oração do Salmo 91 do dia de hoje. A oração do Salmo 91 da quebra, das amarras e das maldições. E que todos os nossos amados sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal, o Bispo Flávio Ribeiro. Aqui no Youtube, trazendo uma poderosa palavra profética para a motivação cristã para que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus e em nome de Jesus. Amém? Hoje vamos estar fazendo esta poderosa oração do Salmo 91. Um dos salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada, que tem o poder de trazer a proteção de Deus para sua vida e para sua família. Como também, atrair as bênçãos da parte de Deus. É um dos grandes segredos de Deus, que hoje estaremos ministrando sobre a sua vida, através desta poderosa oração do Salmo 91. Para manifestar as bênçãos de Deus. E também, das quebras das amarras e das maldições sobre a sua vida. E também, atrair a proteção do Senhor nosso Deus, estará entrando com sua providência através deste vídeo de oração na sua vida. Saiba que Deus te ama. Eu gostaria de agora estar te pedindo, para que você possa deixar o seu pedido de oração aqui nos nossos comentários. Coloca o seu nome e o nome dos seus familiares e amigos aqui no comentário deste vídeo. E em especial, porque eu vou estar apresentando o nome de cada um deles em oração diante de Deus. Também, eu gostaria de pedir para você que venha compartilhar este vídeo com os teus amigos e teus familiares. Para pessoas que estejam precisando receber e ouvir esta poderosa oração. Que eles também possam e venham receber de Deus as bênçãos do Senhor nosso Deus. E que Deus possa quebrar todas as amarras e as maldições sobre a vida de cada um deles. Como também derramar as suas bênçãos do Senhor nosso Deus. Eu gostaria de estar te pedindo, para que você possa deixar o seu like, o seu gostei. Pois nos ajuda no engajamento deste vídeo aqui no Youtube. Se você crê, deixe inscrito também. Eu creio e eu tomo posse. E se você não for inscrito no nosso canal. Eu peço que venha e se inscreva-se. Aperte no botão de notificação, sino, para ser notificado pelo Youtube. Sobre outros vídeos de oração deste nosso canal. Vamos estar iniciando esta poderosa oração do Salmo 91. Amém? Preparem o seu coração. Porque depois desta poderosa oração do Salmo 91. Você verá o agir de Deus na sua vida. E eu tenho uma direção da parte de Deus. Para estar passando para você. Você poderá estar vendo e ouvindo esta oração repetidamente. Durante toda esta semana. Vai ser muito bom para você. Se durante sete dias você conseguir ver e ouvir. Esta poderosa oração do Salmo 91. A quebra das amarras e da maldições. Porque o número 7 simboliza o número da perfeição de Deus. E eu vou orar agora contigo. A poderosa oração do Salmo 91. Das bênçãos e da vitória da parte de Deus. Quebra das amarras e da maldição. Para manifestar a proteção de Deus. Sobre a sua vida. Sobre toda a sua família. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová Rafa. O Deus que cura. O Deus que sara. O Jeová Jireh. O Deus da providência. O Deus que provém. O Jeová Shalom. O Deus de paz. O Jeová Elohim. O Deus que está no controle de todas as coisas. O Jeová Shabaote. O Senhor dos Exércitos. Meu Deus. Debaixo desta poderosa oração do Salmo 91. Eu venho te pedir neste exato momento. Que o Senhor venha quebrar todas as maldições. E todas as amarras. Na vida desta pessoa. Todas as maldições. Na vida espiritual. Todas as maldições. Na vida familiar. Todas as maldições. Na vida financeira. Todas as maldições. Na área da saúde. Que venha ser quebrada. E venha cair por terra. Neste exato momento. Desta poderosa oração. Do Salmo 91. Deus Todo-Poderoso. Eu te peço. E venha um anjo forte. E venha um anjo poderoso na guerra. E venha um anjo com uma espada desembanhada em suas mãos. Em direção. A casa desta pessoa. Para que o Senhor meu Deus. Venha quebrar toda a ação do inimigo. Todas as ações malignas. Que estiver sobre esta casa. Desta pessoa. Toda a ação do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. No seu relacionamento. Em forma de discursões. Quebra toda a obra de maldição. Quebra toda a obra de tripulação. Toda a obra de vícios. Toca agora Senhor. Com o teu poder. Na casa desta pessoa. Agora. Que venha. Está sendo coberta. Pelo teu sangue. Que venha. Está sendo coberta. Pelo teu poder. Derrama. Uma unção de proteção. Uma unção de cura. Uma unção de libertação. Pois. A tua palavra no Salmo 91. Diz. Que nem o mal te sucederá. Praga nenhuma chegará a tua tenda. Porque o Senhor nosso Deus. Quebrará toda a maldição. E toda a palavra de peso. E todo o trabalho oculto. Contra a sua vida. Que o Senhor venha quebrar todas as maldições. Que estiver ao redor deste lar. Neste exato momento. Desta poderosa oração. Que venha ser quebrada. E venha cair por terra. Que toda a obra erguida. Contra esta vida. Que está debaixo do poder da oração. Do Salmo 91. E eu declaro que sejam quebradas. Em nome de Jesus. Que toda a obra escrita. Enterrada. Lançada ao vento. Ou proferida pela boca de alguém. Que quer ver o mal desta pessoa. Neste exato momento desta poderosa oração. E eu declaro. Que caia por terra. E eu declaro. Que venha desaparecer. Em nome do Senhor nosso Deus. Que toda a enfermidade. Que atingir esta vida. Através de espíritos malignos. De algum espírito de enfermidades. Como a tua palavra diz. Que através de setas malignas. Como se fala no Salmo 91. Das setas de doenças. Agora. Pelo poder da oração. Do Salmo 91. E eu declaro. Que começa a cair por terra. E eu declaro. Que toda a enfermidade deste corpo. Venha desaparecer. E são quebradas agora. Pelo teu poder. Toda a doença. Agora. Poder da oração. Do Salmo 91. E em nome do Senhor Jesus. Eu declaro. Que começa a cair por terra. Eu declaro. Que bata em retirada. Eu declaro. Que debaixo desta poderosa oração. Sejam quebradas. Todas as amarras. E todas as maldições. E que venham. Se derramado. As bênçãos do Senhor. E todo o livramento. E a proteção de Deus. Sobre você. E sobre toda a sua família. Que toda a enfermidade. Através deste vídeo. Começa a subir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. No Salmo 91 diz. Que o Senhor nos livrará do laço. Então Senhor meu Deus. Eu te peço agora. Livre esta pessoa. De todo o laço. De toda a armadilha do inimigo. Senhor meu Deus. Livre esta casa. Livre esta família. Desta pessoa. Do homem mau. Do homem maligno. Do homem fraudulento. Do homem salteador. Livre esta pessoa. Da bala perdida. Da bala perdida. Do homem sanguinário. Do acidente. Do assalto. Guarda a entrada Senhor. Guarda a sair de casa. Coloca os seus anjos acampados. Em volta desta pessoa. Na saída. E na chegada. Em nome do Senhor Jesus. E ao que habita. No esconderijo do Altíssimo. E a sombra. Do onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu baluarte. O meu Deus. Me quem confio. Pois ele me livrará. Do laço do passareiro. E da peste perniciosa. Cobri-te-á. Com tuas penas. E sobre as suas asas. Estarás seguro. A sua verdade. É um pavês e escudo. Não te assustarás. Ao terror noturno. Nem da seta. Que voa de dia. Nem da peste. Que se propaga. Nas trevas. Nem da mortandade. Que a sola. Meio dia. Cai a mil ao teu lado. E dez mil. A tua direita. Mas tu. Não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Porque disseste do Senhor. É o meu refúgio. E fizeste do Altíssimo. A tua morada. Nem o mal te sucederá. E praga nenhuma. Chegará a tua tenda. Porque os teus anjos. Dará ordem. Ao teu respeito. Para te guardarem. Em todos os teus caminhos. E ele te sustentará. Nas tuas mãos. Para que não tropeces. Com teu pé. Em alguma pedra. Pesará um léu áspide. E eu declaro. Que esta pessoa. Não vai tropeçar. E eu declaro. Que esta pessoa. Não vai cair. E eu declaro. Que as bênçãos. Do Deus. Todo poderoso. Serão derramadas. Sobre esta vida. Levanta. A sua mão direita. Erga. A tua mão direita. Agora. Por favor. E eu quero que você. Repita comigo. De novo. Estas palavras. Você vai repetir. Através das tuas palavras. Ou então. Através da sua mente. Ore. Assim comigo. Ao que habita. No esconderijo do Altíssimo. E descansa. A sombra. Do Onipotente. Diz o Senhor. És o meu refúgio. É o meu baluarte. O Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele. Te livrará. Do laço do passareiro. E da peste periciosa. Cobri-te-á. Com tuas penas. E sobre as suas asas. Estarás seguro. E a sua verdade. É um pavês e escudo. Não te assustarás. Ao terror noturno. Nem das setas que voam de dia. Nem da peste. Que se propaga. Na escuridão. Nem da mortandade. Que assola. Ao meio dia. Mil cairão ao teu lado. E dez mil cairá. A tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás. O castigo dos ímpios. Porque tu falarás. O Senhor é o meu refúgio. E fizeste do Altíssimo. A sua morada. Nem o mal te sucederá. Praga nenhuma chegará a tua tenda. Porque aos teus anjos. Dará ódio a teu respeito. Para te guardarem. Em todos os teus caminhos. E ele te sustentará. Na tuas mãos. Para que não tropeces. Em nenhuma pedra. Pizará-lo em um áspide. Calcarás o pé. Do filho do leão e da serpente. Porque a mim se apegou com o amor. E eu lhe valoei. E poloei a salvo. Porque conheceu o meu nome. E ele me invocará. E eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia. Lhe valoei. E o glorificarei. Dali-ei a abundância de dia. E lhe mostrarei. A minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. E a nós o vosso reino. Seja feito. A vossa vontade. Assim na terra. Como no céu. E o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Perdoai. As nossas dívidas. Assim como nós perdoamos. Os nossos devedores. E não nos deixeis. Cair em tentação. Malivai-nos do mal. Pois teu reino. É o poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga. Amém. E você diga. Graças. A Deus. Se você tomar posse. Desta poderosa oração. E eu tenho certeza. Que se você tomar posse. Desta oração. E eu quero te dizer. Que se você. Tomar posse. De todas as bênçãos. Do salmo 91. E da proteção de Deus. Que agora estão sobre você. Sobre a sua casa. E sobre toda a sua família. E eu volto a repetir. Se você conseguir. Ver e ouvir. Assistir. Este vídeo de oração. Do salmo 91. Por sete dias. Pois o número sete. É o número da perfeição de Deus. Se você puder. Neste canal. Você vai procurar. Por esta oração. Do salmo 91. Ou por uma outra oração. Do salmo 91. Deste canal. E estará ouvindo. E assistindo. Pelos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Pois depois. Você vai estar contando. Aqui no comentário. O seu testemunho. E eu sei que serão muitos. E eu quero pedir para você. Envie esta oração. Para os seus familiares. Para os seus amigos. Compartilhando. Pois. Quantas pessoas. Agora. Não estão precisando. Destas grandes pensos. E da proteção. Do salmo 91. Para a quebra. Das amarras. E das maldições. Que estão sobre a sua vida agora. Compartilhe. Para seus amigos. E familiares. Para que todos eles. Sejam muito abençoados. Por Deus. Através da sua vida. E eu também gostaria. De pedir para você. Se não for inscrito. No nosso canal. Inscreva-se. Agora mesmo. Você estará recebendo. A oração diária. Aqui no Youtube. E se você não. Me conhece. Eu gostaria. Que você me conhecesse. E me seguisse. No Facebook. Como Bispo Flávio Souza. Ou no Instagram. Como Bispo Flávio Ribeiro. Você vai me encontrar lá. Como Bispo Flávio Souza. Ou Bispo Flávio Ribeiro. E vai estar me avisando. Que você me encontrou ali. Por intermédio deste Salmo 91. Aqui no canal. E você vai falar para mim. O que você sentiu. Desta poderosa oração. E também escreva aqui no comentário. O que Deus tocou no seu coração. O que você sentiu da parte de Deus. Deixa a sua opinião. E o seu sentimento. Desta poderosa oração. Aqui no comentário deste vídeo. Que Deus. Possa entrar com a sua providência. Sobre a tua vida. E que o Senhor nosso Deus. Possa derramar a tua proteção. Operando sinais e maravilhas. Derramando as bênçãos do Senhor. Que você tenha um dia. Abençoado por Deus. Nesta poderosa oração. O Salmo 91. Do dia chamado hoje. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo. Shalom. Tchau. 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 E aí